E aí, manos? O vídeo aqui é pra bater um papo meio sério com vocês Às 5 horas da manhã, eu preciso acordar às 8 e meia Mas eu precisava muito fazer esse vídeo Porque eu tava aqui estudando alguns números do YouTube E algumas coisas não tão muito claras Com nada aqui E eu acho que talvez vocês possam saber dessas coisas Eu não gosto muito de ficar falando dessas paradas Eu acho chato pra caralho Mas eu acho que é importante ter porque se diz com relação a algumas séries aqui do canal Algumas coisas que vocês vêm me cobrando E me pedindo E aí eu acabo não respondendo E aí parece que eu sou filho da puta que não lê comentário e não responde Não é isso Eu leio os comentários, eu me importo muito Inclusive eu aprecio muito seus comentários Então eu realmente tô fazendo esse vídeo pra responder muitos deles Explicar algumas coisas meio confusas E algumas decisões que com certeza não cabem só a mim Cabem a outros gamers aqui do YouTube também Porque meio que todos estão nesse cenário meio conturbado Só pra deixar claro, esse vídeo aqui não é pra reclamar do YouTube Muito pelo contrário, eu gosto muito da plataforma Eu entendo que se ela tá passando por dificuldades É porque normalmente eles estão implantando algumas melhorias Às vezes a gente fica meio puto, às vezes a gente reclama e tudo mais Mas de maneira geral eu gosto muito da plataforma E... mas... enfim Ela tem algumas maneiras de trabalhar e a gente tem que se adaptar Ela é uma plataforma, a gente coloca os nossos vídeos nela Ela deu um jeito de transformar isso numa profissão, sabe? Então a nossa obrigação aqui é tentar meio que se adaptar a ela Muitas vezes é chato, muitas vezes é trabalhoso Muitas vezes é prejudicial Até pro conteúdo do próprio canal Bom, vamos entender um conceito básico então sobre o YouTube Se você é inscrito no meu canal E aí você é inscrito no meu canal porque você gosta de assistir Rainbow Six Aí eu lancei um vídeo de FIFA Aí você não assistiu um vídeo de FIFA O YouTube não vai entender que você não gosta de FIFA O YouTube vai entender que você não gosta mais dos meus vídeos E aí ele vai parar de te mandar os meus vídeos Ele vai mandar o outro vídeo que você assistiu enquanto eu tava postando FIFA Entendeu? Então eu postei um FIFA Você falou, eu não gosto de FIFA Eu vou assistir o Rainbow Six no canal do Drizzy Aí da próxima vez o YouTube vai te mandar direto o canal do Drizzy Porque por que ele vai te mandar o canal do Patife Se você não gosta de assistir o canal do Patife? E muitas vezes não é isso que acontece Sacou? E é isso que cria toda essa grande confusão no YouTube Recentemente, pra ser mais exato Quando eu embarquei pra Los Angeles A gente entrou numa fase de atualizações bem complicada no YouTube Onde os vídeos não estavam saindo Quando o seu vídeo não sai no Twitter automaticamente Então você postou o vídeo e aí você espera Ele vai sair no Twitter Depois que ele saiu no Twitter é porque a parada funcionou ok Você pode ficar tranquilo Se ele não saiu no Twitter, amigo É porque deu merda, pode ter certeza Esse é o ponto Assim que eu viajei, três vídeos meus do mesmo dia Não saíram no Twitter E mais dois vídeos no dia seguinte também não saíram Quando eu tava fora do país, eu não conseguia acompanhar E o que aconteceu? Como vocês não receberam esses vídeos Como vocês não assistiram esses vídeos Automaticamente o YouTube entendeu que vocês não queriam assistir mais os meus vídeos Mas a pegada é que ele não entregou o vídeo pra vocês Não é mimimi, não é choro meu Não é choro do Patife Tem um monte de canal, não só de games, de vlogs e tudo mais Que sofreu com isso Eu acabei ainda me ferrando um pouco mais Porque calhou de ser bem na minha viagem Calhou, por exemplo, de matar a série de NBA Ah Patife, mas qual o problema das vias caírem? Você não joga o jogo que você gosta? Você joga o jogo com quatro das vias? Seu mercenário? Safado? Então não é bem isso galera É o seguinte O nosso canal ele é baseado em relevância A relevância é medida em visualizações Em tempo que vocês gastam no canal Hoje é o fator mais importante E o ponto é muito esse Quando a gente vai decidir o que a gente tem que colocar no nosso canal A gente tem que achar a exata perfeita medida Entre o jogo que a gente gosta de jogar Ou se a gente consegue produzir um conteúdo de uma qualidade absurda E o vídeo que tem feedback Porque por mais que eu adore jogar o jogo do Rambo Se eu ficar colocando aqui Ele não vai dar visualizações E ele não dar visualizações Significa que o YouTube vai parar de enviar os meus outros vídeos para vocês Ou seja, eu posto o Rambo Porque eu gosto do Rambo Vocês não gostam de assistir o Rambo O YouTube entende que vocês não gostam do meu canal E aí ele para de enviar para vocês os vídeos de Rainbow Six Esse é o grande enrosco dessa porra toda Foi nessa situação muito difícil que eu caí Porque isso, por exemplo, bateu diretamente na minha série de NBA Isso dificultou muito a continuação da série Eu ainda estou mantendo Mas com bastante chance de parar Porque ela acaba sendo uma série que se torna prejudicial ao conteúdo do meu canal É por isso, por exemplo, que aqueles canais de curiosidade de games Hoje em dia estão fazendo muito sucesso Porque o conteúdo deles é muito legal Porque eles soltam menos vídeos por dia Porque eles geram uma curiosidade muito público O vídeo deles circula bastante Viraliza bastante O pessoal busca muito o conteúdo de um game E não o conteúdo do cara Então isso dificulta pra caramba Na hora de a gente escolher o que a gente vai produzir ou não vai produzir Tudo nesse recado pra vocês A pegada é a seguinte Eu vou tentar continuar as séries Na medida do que eu estiver sentindo muito prazer em jogar aquilo E o feedback estiver sim muito bom Infelizmente o número de visualizações, likes e comentários É o que diz se as coisas continuam fluindo no YouTube Se eu começar a postar em muitas séries que não tem um feedback tão bom Independente de qual seja o motivo Eu prejudico o meu canal num todo, sabe? Então isso é muito ruim, isso é muito preocupante E é por isso que todos os produtores de conteúdo Têm muito cuidado com o conteúdo que produzem A gente não pode produzir qualquer coisa Pode ser prejudicial pra nós mesmos Só isso que eu queria esclarecer Como eu falei, é muito tarde Eu tenho um dia muito corrido amanhã E um final de semana muito corrido Mais uma vez eu vou falar Estarei no DSX No evento da Digital Stars Vai ser muito foda votar na área de higiene Eu espero vocês lá E se você assistiu esse vídeo até o final Porque você gosta muito de mim Manda aí nos comentários No hashtag Tamo Voando E você sabe o que é Tamo Voando? Tamo Voando é meu novo canal O link também tá aí na descrição Beleza? Entra lá que já tem um vlog É um outro conteúdo É um outro tipo de produção Que eu tô tendo aqui no canal Que é uma pegada muito mais vlogs É uma pegada muito mais editada E eu tô muito feliz de estar produzindo aquele canal Porque é um projeto que eu sempre quis tocar E agora tá rolando Então como vocês podem imaginar Eu sou um cara muito feliz Porque tá dando certo Então vão lá Porque também tá muito bacana É isso meus queridos Muito obrigado Um beijinho Até a próxima e valeu E aí E aí